Uma tarde tão linda de sol Ela me apareceu Com um sorriso tão triste Olhar tão profundo Já sofreu Suas mãos tão pequenas e frias Sua voz tropeçava também Me falava da infância de lágrimas Nunca teve ninguém Nunca teve amor Não sentiu o calor de alguém Nem sequer ouviu a palavra carinho Seu ninho não existiu Sinceramente eu chorei de tristeza Ao ouvir tanta coisa que a vida oferece Que a gente padece Sem querer Depois de tudo que eu vi Não consigo esquecer Ela me disse adeus e se foi Nem seu nome eu sei dizer De onde ela veio Pra onde ela vai De onde ela veio Pra onde ela vai Não sei dizer Nunca teve amor Não sentiu o calor de alguém Nem sequer ouviu a palavra carinho Seu ninho não existiu Sinceramente eu chorei Sinceramente eu chorei de tristeza Ao ouvir tanta coisa que a vida oferece Que a gente padece Sem querer Depois de tudo que eu vi Não consigo esquecer Ela me disse adeus e se foi Nem seu nome eu sei dizer De onde ela veio Pra onde ela vai De onde ela veio Pra onde ela vai Não sei dizer De onde ela veio 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 De onde ela veio